Então, mãe, quantos anos tu tinha quando tu começou o Radar? Acho que eu tinha a tua idade. Tiveram uma experiência, acho que até outras pessoas podem contar, que no Radar a curta é só para a gente ao vivo. Hoje eu peço isso, peço os olhos que o Radar tá começando agora. O João Pedro tem hoje a idade que eu tinha quando eu fiz o Radar, que foi uma criação nossa na época, não tinha um programa jovem legal, aqui na TV do Rio Grande do Sul. E o Lourenço tem uma história ainda que eu acho mais louca, eu apresentei o Estação Cultura durante toda a gravidez do Lourenço. Eu apresentei o Estação Cultura seis anos, e ele na minha barriga, e todo dia ele é um músico. Inclusive, eu me lembro do maestro João Carlos Martins me dizer esse teu filho vai ser músico? E eu disse, olha, que maravilha eu vi isso, uma pessoa como senhora. E o Lourenço, o que hoje ele é? Músico. Músico! Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir. Ele tá fazendo faculdade de publicidade, mas ele vai começar agora a trabalhar como sound designer na faculdade, e o João Pedro não caiu também longe da árvore, porque o João Pedro fez sociologia e psicologia, ele é um psicólogo social, quer dizer, é um guri das humanidades que namora com o jornalismo que a gente sempre fez, que é o jornalismo da TV, que é um jornalismo que acredita nas pessoas, que não tá tão preocupado em dar espaço pra grandes empresas, os nomes já estão consagrados, e sim pra emparelhar, ou pelo menos tentar, né, as oportunidades de quem tá começando no meio artístico e etc. Gente, TVE, 50 anos e eu fazendo parte dessa história. Olha que honra! Na realidade, a TVE é que faz parte da minha história. Obrigada. TVE! Coisas que seduzir Eu levo flor e são...